Fala galera estamos de volta aqui no canal e galera Battlegrounds já é o terceiro jogo mais popular na Steam A popularidade de Battlegrounds continua a crescer a cada dia que se passa A prova disso é a quantidade de jogadores diários jogando na Steam Ele foi lançado em março e ele jogou uma posição permanente entre os mais jogados na Steam Agora está cada vez mais próximo de CSGO Entre os jogos mais jogados nós temos em primeiro lugar Dota 2 em segundo CSGO E em terceiro aparece Battlegrounds siglos de H1Z1, GTA V, Team Fortress 2, Football Manager 2017, Warframe, Payday 2 e Garry's Mod Lembrando que o Battlegrounds ele ainda está em produção É um jogo incompleto e está em Early Access E que já está fazendo um sucesso muito grande entre os jogadores Bom galera a gente vê que Battlegrounds foi um jogo lançado em março Um jogo incompleto ainda Mas que já está fazendo um sucesso muito grande entre os jogadores A gente viu que H1Z1 é um jogo muito parecido com ele E já foi passado pelo Battlegrounds É claro que o Battlegrounds tem muito mais opções para estar se jogando do que o H1Z1 Mas é um jogo ainda que não foi terminado Mas que já está fazendo um sucesso muito grande Realmente é um jogo muito legal para estar se jogando Com certeza já vai ser muito melhor que H1Z1 É um jogo de mundo aberto onde você pode se divertir muito com seus amigos Fazer aquela zoeira entre eles E esperamos que ele venha ainda muito melhor Quando esse jogo for realmente produzido E ficar 100% zeradão para a gente jogar Então Vou finalizar por aqui Deixem um like no vídeo Galera se inscrevam no canal Meu Twitter está aqui embaixo Link na descrição Vai lá me segue Galera vou finalizar por aqui Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau